Olá, estamos começando mais um Pergunta do Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, o Vicente Benício de Osasco, ele tem a seguinte dúvida, ele diz assim, é verdade que se uma pessoa da religião testemunha de Jeová que esteja doente, não permitir a transfusão de sangue, um juiz pode autorizar? Dr. Franco. Vicente, a Constituição Federal assegura uma série de direitos para os brasileiros, dentre eles o direito à vida, liberdade, integridade física e também o direito à liberdade de crença religiosa. Só que viver em sociedade não é tão simples assim e às vezes esses direitos se contrapõem. Esse caso que você colocou é exatamente um exemplo disso. O doente, ele tem uma crença religiosa e pela crença não é permitida a transfusão. Por outro lado, o hospital e o corpo de médicos tem por obrigação exercer a sua profissão e tentar salvar a vida de uma pessoa. O que vai acontecer se não fizer a transfusão em respeito à crença religiosa? Muito provavelmente esse paciente pode vir a óbito. Então, para compatibilizar os dois direitos, o hospital, ele pede uma autorização ao juiz para proceder à transfusão nesse paciente, independentemente da sua vontade. O juiz concede a medida, o hospital faz a transfusão, salva a vida do paciente e, por outro lado, o paciente continua com a sua consciência tranquila porque não violou as normas da sua crença religiosa. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br e acompanhe também no youtube.com.tvosasco Até breve.